Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês os meus seis batons favoritos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Inclusive eu estou usando um deles agora nos meus lábios. Daqui a pouco vocês vão saber qual é. Então vamos lá? Bom meninas, para começar eu vou começar das cores mais claras e depois eu vou ir para as mais escuras. Bom, dos mais claros eu vou começar primeiro com esse batom aqui da Vult. Da Vult Cosmética. Ele é um batom coral meninas. Ele é um coral bem bonito. É um coral bem clarinho. Vou fazer o swatch aqui para vocês. Ó. Ele é um coralzinho muito bonito. Eu gosto muito desse batom. Esse é a cor número 27 da Vult. Ok? Esse é o meu batom número 1 de favoritos. Gosto muito de usar ele no dia a dia. Ele é bem discreto. Ele serve para várias localizações. Inclusive quando eu faço um olho tudo, boca nada. À noite eu utilizo ele também. Ele é muito bom. Bom, passamos para a próxima. Bom, o próximo batom é esse daqui da NYX meninas. Eu estou in love por esse batom. Ele é um rosa. Ele tem um cintilante lindo. O nome da cor é o Georgia. Ele é CS618. É o Georgia com G. Ele é maravilhoso, meninas. Esse batom. Já usei ele aqui em tutoriais aqui no canal. Ó. Ele é um rosa maravilhoso. Pela câmera não dá para ver todo o esplendor desse rosa. Meninas, ele é um rosa bem clarinho. Mas ele é maravilhoso. Ó. Dá para vocês verem um pouco o brilho dele. Olha que rosa linda, meninas. Ele é maravilhoso. Então, esse é o meu segundo batom favorito. Os batons claros. Vou botar aqui o swatch. Poder fazer outros swatches para vocês. Então, esse aqui é o batom da NYX. O Georgia. Ok? Passamos para o próximo. O próximo batom favorito que eu estou amando, meninas, usar esses últimos tempos agora. É um batom que eu confesso que eu não tinha ainda essa cor de batom. Eu adorei quando eu comprei. É um da loja quem disse Berenice. A embalagem dele é assim, cheio de coraçãozinhos. Aqui do outro lado também. Deixa eu girar para vocês verem. Como que é o coraçãozinho dele. Ó, é assim. O coraçãozinho pequeno depois vai aumentando. Grande. Coraçãozinho vazado. Tem um coração aqui na tampa. Coração preto. Ele é o... A cor dele... É o lavanda. Olha que ruxinho lindo, meninas. Ele é um ruxinho clarinho bem discreto. Olha que lindo. Aqui vem escrito se joga. Aqui na bala. Se joga. E ele vem o coraçãozinho aqui. Mas como vocês não sabem, já saiu o coração aqui na ponta da bala. Vou fazer o swatch aqui para vocês. Olha que lindo, meninas. Ó. Olha que linda cor desse batom. Ele é um lilás bem... Ele é um lilás bem... Fraquinho assim. Maravilhoso. Ele deixa uma cor bem diferente. Eu recomendo. Esse é o lavanda da Quem Disse Berenice. Passamos para o próximo. Agora passamos para os batons de cor um pouco mais intensa. Esse aqui é o meu queridíssimo batom da Tracta Blogs. É o da... Do blog Super Vaidós, da Camila Coelho. Uma das minhas gurus favoritas. Vem escrito Super Vaidós aqui. Tem uma descrição bem pequenininha aqui, ó. Ele é um rosa lindo, meninas. Já usei ele em tutorial aqui também. Ele foi baseado em uma cor de um batom da Nix. Foi com a Camila Disse no blog. Vou fazer um swatch aqui para vocês. Não vai dar para ver o esplendor desse batom, meninas. Ele é um pink bem lindo. Ó. Dá para ver mais ou menos a cor. Esse pink. Ele é maravilhoso, maravilhoso. É um dos meus batons favoritíssimos mesmo. Esse aqui é o Tracta Blogs. Do blog Super Vaidosa. Você que ainda não conhece o blog Super Vaidosa, você precisa conhecer, meninas. É o supervaidosa.com. Maravilhoso. Da minha guru favoritíssima, Camila Coelho. Um beijo, Camila. Sucesso sempre. Bom, o próximo batom. É esse daqui da Natura Faces. Ele é da linha Rock, meninas. Ele tem até um desenho de umas guitarrinhas. Aqui, ó. Tem um, dá para vocês verem. Guitarras. Tem o Sembrú da Paz aqui em cima. Tem um desenho de uma boca. Aqui, ó. Desenho de uma boca. Tem desenho de bolsa, de raizinhos, de asinhas. Aqui, novamente, o desenho da guitarra. É de uma linha Rock da Natura. Tem até com o espelho aqui, ó. A tampa, que é bem prático. Na hora que a gente levar na bolsa. Embalagem assim preto por dentro. Ó. Ele é um pink maravilhoso, meninas. É um pink bem escuro. Ele é maravilhoso. Eu amei essa cor. Ele é o Rosa Energia. A cor dele é Rosa Energia. Vou fazer um swatch aqui para vocês. Olha que espetáculo é esse batom. Ele é um pink bem vibrante. Bem na hora que você quer fazer um olho nada, uma boca, tudo. É maravilhoso esse pink, meninas. Estou usando ele muito e eu levo ele sempre na bolsa. Na maioria dos eventos que eu vou. Quando ocasião pede. Um batom assim, mais fechado, eu utilizo. Então, vamos ao último agora, meninas. Que é esse batom maravilhoso que eu estou usando agora nos meus lábios. Ele é o da Nix. Ele é um batom bem fechado. Fechado, quando a gente fala fechado, é escuro. Quando a gente fala aberto, mais claro. Então, ele é um batom bem fechado. Um vermelho bem fechado. Maravilhoso. A cor dele é o Electra. Electra. LSS 513. É a referência. O Electra. Ele é maravilhoso, meninas. Olha o fundo dele. Eu estou em love por esse batom vermelho. É o batom vermelho mais lindo que eu tenho. Olha que lindo. Pela câmera não vai dar também para ver o esprender completo desse batom. Vou fazer um swatch para vocês. Para vocês verem mais ou menos. Olha. Que vermelho mais lindo. Olha como ele é forte, meninas. Ele é maravilhoso. Quando você faz um olho nada assim. Ele dá um super destaque. É o Electra. Electra da NYX. Maravilhoso. Ele é um dos meus vermelhos preferidos que eu tenho. Então, é o eleito dos batons no momento que eu assim eu mais amo. Então, é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei aqui para mim aqui embaixo. Se você gostou muito, muito, por favor, favorite esse vídeo. Me ajude na divulgação. Você que é novo aqui no meu canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal. Vocês são muito bem-vindos, minhas queridas leitoras e seguidores novos. Um beijo. Eu amo todos vocês. Vocês estão guardados aqui no meu coração. Eu faço esse vídeo por vocês, para vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.